Música Meu tênis vermelho plus, era o easy post Faz pra minha quer, young jack froze Ficar rico é consequência, quero o mundo Ficar rico é consequência, quero o mundo Meu tênis vermelho plus, era o easy post Faz pra minha quer, young jack froze Ficar rico é consequência, quero o mundo Ficar rico é consequência, quero o mundo Eu tô voando, cês ainda tão correndo Me avancar, lucrando, enquanto isso cês sabendo Tô insano o que que tá acontecendo Mal subi no palco, a boate já tá tremendo Uma sã subindo, todo mundo rindo Aturando e trampando junto com meus amigos Inimigo caído Sucesso toca na porta falando bem-vindo Na boca eu tô cuspindo fogo Não sou novidade mesmo sendo novo Na boca do céu a promessa do jogo Subindo pra onde é meu lugar de leio Meu tênis vermelho plus, era o easy post Esse pra minha quer, young jack froze Ficar rico é consequência, quero o mundo Ficar rico é consequência, quero o mundo Dinheiro é consequência do trabalho Entenderam o porquê de eu tá milionário É porque eu rimo pra caralho Podia te atacar Mas acho desnecessário Ice no meu dente, ice na minha mente Mano, chico jack froze, seu toco tá congelando Não sou um gelo em pessoa, sangue frio Elementos trouxe frio Puta que pariu Dinheiro é pouco, partiu o que eu quero Morri faz tempo, quanto digo Isso juro é sério Botei minha tag na estaca zero Muito obrigado por tudo que vocês não me deram Tudo é fase, não repara nos kits Só o easy foi hard Desculpa que estraga o role Foi o prazer Meu tênis vermelho plus, era o easy post Ice pra minha quer, young jack froze Ficar rico é consequência, quero o mundo Ficar rico é consequência, quero o mundo Meu tênis vermelho plus, era o easy post Ice pra minha quer, young jack froze Ficar rico é consequência, quero o mundo Ficar rico é consequência, quero o mundo